Urgente! Esquerda em pânico total. Apertar um botãozinho do SOS. O militante agora de esquerda abriu o jogo e falou tudo, que na verdade o governo Lula sempre foi isso. Não teve nada de bom. Ele mostra pra gente, diz pra gente como é que é a vida de um petista. Como estão as coisas com o PT, como foram e como estão. Não, ele vai dizer a verdade. Ele nervosinho falou a verdade pra todos vocês entenderem o que realmente passa na cabeça de um petista. Agora você vai entender. Antes de qualquer coisa, se você não tá inscrito no canal, inscreva-se no canal. Dá essa força pra gente aí. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Joga no grupo do WhatsApp, do Telegram. Joga lá pro seu amigo petista para ver um petista que realmente fala o que tem que ser falado por eles, pra você entender o que realmente o petista é. Então joga em todos os lados. E se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal. E se você quiser ajudar a gente, vidagringapix.gmail.com. É o nosso Pix. Você sabe que o nosso canal é um canal totalmente independente e ele sobrevive com a sua ajuda de Pix, com a ajuda de cada um de vocês. Vá no comentário e diz pra mim. Você já viu petista arrependido? Vá no comentário se você já viu petista arrependido, coloca que sim. Se você ainda não viu nenhum petista se arrepender, coloca que não. Vamos lá. Olha só ele, o militante, abrindo o jogo. Veja isso. Eu não estou falando. E aí, eu não sou o único. Nem estou sendo criativo, nem inventando nada. Porque esse negócio de defesa das instituições é abstrata, é um discurso que só fortalece a extrema-direita. Quando a esquerda abraça isso. Isso por quê? Porque a vida é um merda, gente. Porque o transporte é ruim, porque a saúde não é boa o suficiente, porque a educação é ruim, porque a vida urbana é um caos, porque a violência só cresce, porque a postadoria não é suficiente, porque a vida é ruim, o transporte é ruim, a saúde é ruim, tudo é ruim. Mas pera, o Lula não acabou com a pobreza? O Lula não tirou todo mundo da miséria? Não estou entendendo nada. Ele está vivendo em qual país? Vive nos Estados Unidos? Onde ele vive? Ué, mas peraí, não estou entendendo nada. Então você não pode defender a democracia? Como é que é? Não pode defender o Estado de direito? Como é que é o negócio? Quer dizer que a esquerda... Ah, entendi. Então tudo que o Lula falou que é mentira? Então Lula mentiu pra gente? Então você é um céu da pobreza? Você é um céu da merda? Tudo então está merda? É isso mesmo? Vamos lá, vamos lá. Fala pra gente. É uma porcaria, porque o salário é baixo, o custo de vida está muito alto, porque quando chove, alaga, e cai barreira, ou tem esgoto a céu aberto, e falta água por 15 dias, e cai uma chuvinha, faltou luz, e a companhia de energia elétrica demora 3, 4, 5, 6, 7 horas para ligar, etc, 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 etc. A vida da classe trabalhadora é uma porcaria. Não entendi, você é petista e é pobre? Não entendi, porque o Lula acabou com os pobres, não tinha pobreza no Brasil. O Lula fez aquela utopia, né? Falou que não tinha mais pobre. O Lula, ele criou um unicórnio no Brasil, ele acabou com a pobreza, mas peraí, ele está falando que ele é pobre, ele está falando que tem várias pessoas pobres, que a vida está uma merda, que falta água, falta luz, falta tudo, está faltando... A vida está uma fartura danada com o Lula. Está fartando tudo, farta tudo com esse Lula. Vamos lá. A classe trabalhadora, quando olha para as esquerdas, para as lideranças progressistas, ao invés de ver um discurso radical de transformação das suas condições de vida, transformação da institucionalidade brasileira, vê um discurso acrílico... Discurso radical? Entendi, então tem que ser um discurso radical, então quer dizer que a esquerda tem que ter um discurso radical. Ah, entendi. Fala para a gente aí como é que é o PT. Fala para a gente. ...de legalista de defesa das suas instituições. Então imagine, por exemplo, Dona Maria, mora na favela, não tem saneamento básico direito, quando chove, mal consegue dormir, porque acho que a casa dela vai alagar, porque a barreira vai desabar, tem um empregozinho, merda, pega um ônibus horrível, tem todos os serviços públicos que ela tem necessidade de saúde, de educação, de assistência social, são todos precários. Ela liga toda a revisão e vê o líder da esquerda dizendo que a gente tem que defender a democracia, a Constituição. O professor Vladimir Safato vem falando muito disso, é muito... A esquerda tem que defender a democracia e a Constituição, então ele acha que não? Então não é para defender a democracia e a Constituição? Entendi. E não entendi, a Dona Maria mora na favela, pobre, não entendi, porque o Lula tirou o petista de toda a promesa. Fala mais, como é que está o governo Lula? Fala para a gente aí, vai lá aí. Há muitos anos que esse negócio de defesa das instituições, defesa da democracia, deixa o sentimento antissistêmico para ser capturado pela direita. Quando, na real, a gente deveria estar agitando um discurso, palavras de ordem, um campo simbólico de antagonismo, de antagonismo sim com tudo que está aí, mas com um programa político bem concreto, com um horizonte muito claro de que transformações políticas, econômicas, sociais e institucionais a gente quer. A gente quer enfrentar a ordem burguesa, que a gente tem que enfrentar os latifundiários, que a gente tem que enfrentar os grandes bancos, que a gente tem que enfrentar os mandatores de mídia, que a gente tem que enfrentar as corporações da Lula. Espera aí, tem que enfrentar os grandes bancos? Nunca os bancos fizeram tanto dinheiro com o Lula no poder? Nunca na história? Enfrentar os grandes bancos? Nunca os bilionários ficaram tão ricos na época do Lula? O Lula deu dinheiro geral. Deu dinheiro geral. Espera aí, mano. A democracia do Estado que defende privilégios. A gente tem que enfrentar a concentração de renda, riqueza e propriedade. A gente, sim, é contra tudo que está aí. E a gente quer construir uma ordem social baseada no poder da classe trabalhadora e na apropriação coletiva da riqueza socialmente produzida. Ou seja, no socialismo. Socialismo. A esquerda é isso. A esquerda é uma utopia. Utopia, como o Lula mesmo falou. Temos que criar uma nova utopia. Nós encontramos o unicórnio, tentamos vender o unicórnio. O pessoal viu que o unicórnio não existe. Então vamos criar uma nova utopia. Vamos criar o pé de anjo. Vamos atrás do pé de anjo. A mula sem cabeça. Já que o unicórnio, todo mundo já viu que não existe, a gente cria a mula sem cabeça e a gente tenta aí dizer para o povo brasileiro que mula sem cabeça existe. Entendeu? É dinheiro na cueca e não acontece nada. Essas coisas aí. Tem coisa que não existe. Então você vê o petista, o militante da esquerda revoltado. Revoltado porque o país está uma merda. Ué, eu pensei que estava tudo bom, que não existia mais pobre. Porque o Lula melhorou tudo. O Lula mudou o Brasil. O Lula, como tem um maluco dizendo que o Lula ia fazer do Brasil uma Suíça. Suíça. Imagina, estava até pensando em visitar os Alpes da Rocinha. Os Alpes da Rocinha. Eu estava pensando em visitar os Alpes da Rocinha, né? Descer ali e fazer um snow ali nos Alpes da Rocinha. Porque, de acordo com eles, o Brasil vai se tornar uma Suíça. O Rio de Janeiro é a Suíça brasileira. Imagina, os Alpes da Rocinha bombando ali, você pegando um snow. Meu Deus do céu. É o nível que a gente vê, ao menos na revolta dele, ele falou um monte de verdade, né? Que Lula não cabuca a pobreza. Que a vida dele está uma merda. Que a vida do povo está uma merda. Que medo de transporte está uma merda. Falou tudo. Vomitou tudo. Falou tudo o que a esquerda está falando que realmente está acontecendo com o Brasil. Imagina, até quando essas pessoas vão esperar pela picanha. Até quando essa galera vai esperar pela picanha. Mas o negócio é o seguinte. Gente, a esquerda está penetrando em todo o sistema. A esquerda, ela cria os militantes lá de baixo. São os professores. Tudo isso. Olha essa matéria aqui para você ter uma ideia do que eu falo. Vamos lá. O Tribunal de Justiça de São Paulo abriu um concurso para o preenchimento de 244 cargos de juiz. Além da busca pelo conhecimento jurídico, a comissão redobrou a atenção para evitar que o crime organizado se infiltre na magistratura. Nos últimos três concursos, os candidatos foram excluídos por suspeita de ligações com o PCC, por meio da verificação da vida pregrana. Espera aí. Então, as pessoas que estavam penetrando para o concurso público, eles... Houve suspeita de que o PCC estava patrocinando algumas pessoas. O PCC. O PCC querendo criar promotores, juízes, formação de candidatos. O PCC. Então, você entende o que acontece com o Brasil de hoje? Está penetrado em todos os lados. Houve uma penetração em todos os lados. Está difícil. Está difícil você simplesmente olhar para o Brasil e acreditar que tudo está normal. Tudo está normal. Não está. Aí, o Lula, ele fala mais isso aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o que o Lula falou. Aqui, olha. Olha isso aqui que o Lula fala aqui. Vamos lá. O problema é que o mandato é muito curto. É muito curto. Num país em que você tem toda dificuldade legais para fazer uma obra qualquer, para fazer um investimento... Muito curto. Que você tem fiscalização, que você tem tribunal de contas, que você tem impeditivos, que você tem o Congresso, que muitas coisas têm que passar pelo Congresso, é normal. O mandato de quatro anos, às vezes, você não consegue aprovar um projeto importante. Se a gente for lembrar o Obama, o Obama quase que não aprovou nenhum projeto nos Estados Unidos. Então, eu tenho pressa. Eu tenho pressa e essa pressa, eu costumo passar para os meus ministros. Eu costumo passar. Cada um que eu converse, quinta-feira, vou ter uma reunião com o Ministério para cobrar pressa. Não há tempo para perder. Não há tempo para conversa fiada. Ou seja, nós temos que levantar de manhã trabalhando, parar de trabalhar o mais tarde possível da noite e, no dia seguinte, levantar cedo outra vez. O povo está precisando ver o Brasil andar de cabeça erguida e nós fomos eleitos para isso. Cara de pau. Cara de pau. Olho de peroba nessa cara de pau. O cara que fica viajando o mundo todo, curtindo o nosso dinheiro, gastando junto com a gastância, só ficando em hotéis dos mais caros do mundo e esse vagabundo, cara de pau, diz que não tem que trabalhar muito, precisa de mais tempo. Quer dizer, já está pensando em uma reeleição. Já está querendo reeleição. Já está falando em reeleição. Nós precisamos derrotar esse cara. Não tem como mais ter mais do que quatro anos com esse sujeito. Imagina. Não tem como. Olha só isso aqui. Olha isso. Janja a banca vidente e vê Moro fora do Senado. Janja Lula, perdida da Silva, se referiu à presidente do PT, Gleice Hoffman, como futura senadora, em publicação feita no Twitter, nesta quarta-feira. Janja Lula da Silva, primeira dama que brinca de primeira ministra de vez em quando, se referiu à presidente do PT, Gleice Hoffman, como futura senadora, em publicação feita há pouco no Twitter. Gleice não esconde de ninguém que pretende disputar a vaga de Sérgio Moro no Senado, caso o ex-juiz tenha seu mandato cassado por suposto crime eleitoral. O caso está no Tribunal Regional Eleitoral no Paraná. O dia começou com uma excelente conversa. Essas duas mulheres maravilhosas, ministras N.L. Franco e a futura senadora Gleice Hoffman, disse a primeira dama, a marmita do Lula. Então você vê que o caso do Moro está no Tribunal Regional Eleitoral. E o que vai acontecer? O que pode acontecer aqui no caso do Moro é o seguinte, esse caso ser transferido transferido para o TSE. E no TSE, meu amigo, é navalha, né? Tramontina. Eles cortam mais rápido que tudo. O julgamento do Dallagnol foi 60 segundos. Uma coisa assim. O do presidente Bolsonaro, amanhã, né? Hoje, né? Hoje vai ser o julgamento. Agora, se vai ser colocado inelegível ou não. Todos acreditam que o Bolsonaro será colocado inelegível, porque ainda não acabou agora a parada, mas vai acabar mais ou menos daqui a uma hora. Ou seja, nós ficaremos sabendo se o Bolsonaro ficará inelegível ou não. Tudo indica que sim, porque é uma cassação, uma guerra política. O Bolsonaro não está sendo julgado, né? O Bolsonaro é aquela pessoa que eles decidiram colocá-lo como inelegível e aí eles procuram uma maneira de deixá-lo. Só que foi um grande tiro no pé, porque levaram a grande mídia para assistir, a mídia internacional, e a mídia internacional está vendo que não existe nenhum fundo para que possa criminalizar o presidente. Então, eles estão desesperados. Agora, infelizmente, dificilmente o Bolsonaro conseguirá sair dessa, né? E não é porque ele cometeu o crime, mas porque eles querem caçá-lo. A grande verdade, pessoal, a única maneira do presidente Bolsonaro sair dessa e ainda estar elegível é se o sistema entender que o Bolsonaro inelegível é mais perigo para eles do que o Bolsonaro elegível. É a única forma. Ah, Fábio, o deputado agora está criando uma anistia, uma anistia para o Bolsonaro. E o que acontece se criar essa anistia? Bom, a gente pode falar mais sobre isso depois do nosso próximo vídeo. Mas, por exemplo, nós temos que entender que isso terá de ser votado. Uma vez passando, isso chegaria à mesa do presidente e o presidente teria de assinar. Claro que Lula não vai assinar uma anistia ao Bolsonaro, mas a isso voltaria e teria como passar a si mesmo. E o presidente Bolsonaro, mesmo que sendo colocado inelegível, isso teria e iria mudar tudo, né? Seria aquela bala de prata, seria a jogada de mestre, seria tudo em um. Mas eu vejo ainda é cedo para a gente ver o que realmente vai acontecer, a gente pode analisar mais tarde, mas é muito complicado é conseguir um número de votos suficiente. Só que como o Lira ele agora está correndo perigo de cair a qualquer momento, porque coincidentemente a polícia começa a investigar o Lira e começa a encontrar várias coisas assim meio cabulosas e eu não estou aqui para defender o Lira dizendo, não, o Lira, não estou aqui para defender o Lira, mas nós temos que cair na real, né? Então tudo estava bem com o Lira até o momento que o Lira foi para cima do Lula. O Lira vai para cima do Lula e o Lira começa a ser investigado. Muito interessante, né? Agora, será se o Lira vai para o tudo ou nada? O Lira de repente vê que o Lula está indo para o tudo ou nada e também pode ir para o tudo ou nada. E indo para o tudo ou nada pode ser que sim a gente possa ter uma anistia alguma coisa desse jeito. Lembrando a você que o Lira tem em suas mãos o poder de colocar abrir o processo de impeachment do Lula, né? Nós temos já oito pedidos de impeachment e ainda está na mão do Lira. Então, a questão é o Lira vai fazer ou não vai fazer isso. Então, isso aqui é complicadíssimo. A verdade é que a política brasileira é uma bomba todo dia. A política brasileira é aquela jogada de mestre todo dia. É cada dia a pessoa tem que fazer o melhor de si para conseguir sobressair em cima do outro. Porque são todos jogando na maior qualidade. e esse que é o grande problema. Então, a gente tem que começar a observar mais e mais o que está acontecendo no Brasil. Mas essa jogada do Lira que agora pode cair em qualquer momento pode ser uma oportunidade para fortalecer mesmo a direita. Porque ele vai ver que ele terá de ir para o tudo ou nada. Se ele for para o tudo ou nada vai ser tudo ou nada contra o Lula. Se for tudo ou nada contra o Lula pode ser que venha trazer grandes benefícios para a direita. E quem sabe uma anistia vinha a passar e quem sabe um pedido de impeachment. Lembrando a você que o Lira tem o poder. Se Lira faz um pitch para buscar anistia de Bolsonaro, com certeza isso passa. E se o Lula ele vetar, isso pode votar, voltar e a gente consegue passar esse negócio. Claro que mesmo passando isso, nós teríamos que ver o que a Suprema Corte diria. mas a gente vai fazer uma pesquisa para analisar isso e contar contigo na próxima vez o que realmente vai acontecer. Então galera, não esqueça de dar o seu joinha, não esqueça de compartilhar com seus amigos, fica ligado porque nós estamos indo, mas quando tivermos notícias novas voltaremos. Deus abençoe nosso Brasil, Deus abençoe cada um de vocês, não esqueça de orar por mim e minha família. Tchau, tchau, vejo vocês no próximo vídeo. Um abração.